Aquele pai que teve uma reação na vacina, isso não quer dizer que o seu filho vai ter a mesma reação ou uma reação pior, porque não é a mesma vacina. A vacina, ela é uma vacina que foi desenvolvida especificamente para crianças, com um frasco especial, para não dar erro, cor laranja. Ela tem uma concentração diferente, ela tem uma dosagem diferente. Os efeitos colaterais são mínimos, são muito, muito leves, como qualquer outra vacina que as crianças tomam no dia a dia.